Galera, enquanto a gente aguarda a chegada de Street Fighter VI, que o seu lançamento acontece no dia 2 de junho, a Capcom tem lançado aí recentemente algumas partidas bem insanas entre os seus desenvolvedores, nós tivemos aí de Marissa vs Zangief, que nós trouxemos aqui no canal, e recentemente, cara, eles postaram também uma Developer Match entre Ronda e Lily, que tá bem interessante, eu quero trazer aqui para poder fazer o react com vocês e comentar um pouquinho também acerca das habilidades de cada um desses personagens. Saudações, Delício Caio Nobre, e bora lá para mais um videozinho de Street Fighter VI nesse canal deliciou, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Boa regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, acesse o nosso site camelo.net para poder ficar por dentro das críticas de filmes, análise de jogos, notícias e muito mais, e também considere se tornar um membro ativo aqui do canal, se você puder, para poder ter acesso a recompensas exclusivas, como seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos, acesse o nosso grupo do WhatsApp e sorteios exclusivos para membros. Se não puder, deixa o seu comentário aí sobre essa luta que a gente vai assistir daqui a pouquinho e também assiste o vídeo até o final que já ajuda demais, meus amigos, beleza? Tamo junto aí e bora lá, sem mais delongas. Deixa eu trocar a nossa tela para a gente poder começar aqui a conferir esse gameplay de quase 3 minutos de Lily contra Honda, bastante interessante, e eu acredito, cara, que ao longo do tempo aí, até o lançamento do Street Fighter VI na real, eles devam trazer mais developers matches, porque eles já apresentaram todos os 18 personagens do roster inicial. questões relacionadas à DLC vão vir aí agora só depois do lançamento, então eu acredito que eles vão trazer esse tipo de conteúdo para a gente, devem fazer gameplay dessa maneira com a Kemi em breve, entre outros personagens que eles não mostraram tanto também, o que é bastante interessante para a gente poder ter um feeling ali de como é que estão esses personagens, né? E quem sabe aí depois do lançamento do Resident Evil 4, eles não marquem um evento, alguma coisa assim do Street Fighter poder fazer um update para nós, explicando um pouco mais do World Tour, né galera? Depois vocês colocam aí embaixo nos comentários o que vocês acham que vai acontecer também até o lançamento, de repente mais uma beta, né? Estamos torcendo aí para isso. Então, bora lá, meus amigos, já me alonguei demais aqui. Sim, bora conferir Lily vs. Honda no Street Fighter VI. Eu sou o número 1. Olha que da hora. Pô, louco, já teve um Clash de cabeças ali, ó. O Curs Curs do Honda pegando ali naquela investida para frente da Lily. Ó, a investidazinha dela lá. Bem idêntica mesmo ao do T-Hawk. Conseguiu um Drive Impact ali, mas o Honda foi bem esperto, né? O jogador de Honda. Já fez um counter de Drive Impact. Olha que combo louco do Honda, mano. Nossa Senhora! Pera aí, cara. Isso matou? Pera aí, deixa eu ver a quantidade de HP que... Aguenta aí. Vamos ver a quantidade de HP que a Lily estava ali. Ó, ele deu uma pernada e fez um agarrão EX do Honda que... Nossa, arrancou bastante, hein? Da vida. Ô, louco, velho. Que doido. Ó, olha só o ataque da Lily. A distância que ele pegou, hein, cara. E essa investida para frente que ela acabou de fazer ali agora, ó. Ativou os ventinhos para poder dar um boost de dano. Esse ataque, essa investida para frente ali que ela deu, ó. Parece que deixa ela safe no caso, né? Ela não fica negativa para o oponente punir no caso. Olha aí, ó. O Super Art nível 1, né? Acontecendo? Foi isso? Eu não reparei a quantidade de barras. O Honda, ele ativou o tapão ali também. A mão dele ali embaixo ali, ó. Do lado da barra de Drive. Ó, o Cus Cus. Ó, vocês viram, ó. Ela fez a investida mais uma vez. Deixa eu só voltar aqui, mano. Rapidinho, rapidinho. Ela fez a investida para frente mais uma vez. E conseguiu continuar batendo ali com os ataques fracos dela. Então ela fica safe depois disso, né? Pelo jeito. Ah, será que é porque ela estava com o ventinho que dá um boost de dano. E aí quando ela faz isso com esse vento. Ela fica na situação de ela estar safe? Cara, os ataques da Lily tem um alcance muito bom por conta dessas armas que ela está na mão, hein? Rapaz. Essa personagem, ela vai dar uma dorzinha de cabeça, mano. Pô, gostei do gameplay dos dois, hein, cara? Do Honda mesmo, tá muito da hora. A Lily deu uma investida ali pra cima. O Honda já ativou esse tapão dele ali, que eu não entendi muito bem ainda pra que funciona essa mãozona dele ali que ele ativa. Será que ia poder causar mais dano ou poder fazer alguma espécie de extensão de combo? Pulo neutro ali agora muito bem executado do Honda. Caraca, que combo foi esse, mano? Pera. Vocês viram ali que ele começou a dar a Saraivada de tapas que ele dá. Ele ainda conseguiu emendar, dar mais uma Saraivada, poder emendar com o Super Art. Ó, pulo neutro, Saraivada. Tapão, Saraivada. Caraca, e Super Art nível 3, hein? A gente não tinha visto ele completo ainda, né? Só que esse não foi o Critical Art, né? Esse aí foi o Super Art nível 3 mesmo. Ó, e X, ele defendido, ele conseguiu bater logo depois. Quer dizer, então, que ele deve ter ficado safe, né? Nesse ataque que ele deu ali. Pulo neutro da Lily. Drive Rush, ele agora emendando. E Super Art nível 3 da menina também. E não é o Critical, hein? Nossa, que combaço, hein, mano? Rapidão. Deixa eu só voltar aqui. Nossa, foi um combaço esse da Lily ali também, hein? Ó, defendeu super bem. Continua atacando. Mano, ele tá ficando safe aqui, velho. Ó, e X. E continua batendo ali, mesmo na defesa do oponente. Se ele fosse apertar o botão, ele ia tomar, hein? Agarrão. Vem o pulo neutro da Lily. Em cima do Drive Impact do Honda. Drive Rush, ele agora pode emendar um pouquinho mais o combo. E mandou um Super Art nível 3, hein? Uh, garoto. Ó, isso aí realmente foi o Super Art nível 3 dela. Não foi o Critical Art. Porque no caso aqui... O Critical Art, como a gente tinha visto no vídeo, né? Que eles mostraram pra gente da personagem. Ela se desequilibra no ar. Aí cai em cima do oponente e tal. Entendeu? Cara, muito da hora. Isso sem falar, né, pessoal? Olha esse cenário que é o da Lily, né? Original dela aí e tal, que eles apresentaram pra nós. Muito colorido, com a galerinha ali de fundo e tal. Gostei demais desse cenário dela. Muita cor, muita saturação. Salta muito aos olhos, sabe? Sério, tá muito da hora. Basicamente é isso que a gente tem aqui de gameplay dos dois personagens que eles trouxeram pra gente. A Developer Matches. E são partidas muito insanas, né, pessoal? Porque a gente vê que os caras realmente sabem do que eles estão fazendo ali com os personagens. E a gente pôde ver um pouquinho das técnicas mecânicas de cada um deles. Que estão bem interessantes. Dicas de passagem. A Lily, a gente tinha visto um pouquinho dos gameplays dela já. Acho que até mais do que o próprio Honda. Já o Honda, a gente não tinha visto tanta coisa assim, né? Quando eles mostraram lá o Honda, Dawson, Ken e mais um personagem que eles... Que já foi o Blanca que eles mostraram junto. Como eles apresentaram uns quatro personagens só, não tinham mostrado tanto assim sobre o Honda pra nós, entendeu? Foi mais da Lily porque ela foi apresentada junto com mais dois personagens. Então ela teve um pouquinho mais de espaço, por assim dizer. Mas muito da hora, velho. Muito da hora. E como eu falei lá no início do vídeo, eles devem trazer pra gente mais Developers Matches ainda. Porque eles já apresentaram pra gente, por exemplo, o do Zangief. Que foi um dos últimos que foram apresentados, né? O Zangief, no caso. A Lily agora, junto com o Honda. A Marissa, que foi apresentada no penúltimo evento aí que eles tiveram. Onde mostraram mais personagens pra gente. Foi na TGA, na verdade. E agora, eu acredito que a próxima Developer Match que eles vão trazer pra gente. Vai ser envolvendo a Kemi. Sim, que foi a última personagem. Acho que tá todo mundo louco pra poder ver o gameplay puro dela, assim, né? Porque essas partidas aqui, querendo ou não, são dos desenvolvedores e os caras manjam, entendeu? Então, são partidas que tem um nível legal. São massas de assistir. Então eles devem trazer a Kemi aí com mais algum desses personagens novos. Talvez a Manon, o próprio JP. Eu só sei que eu gostei demais, cara. E agora eu quero muito saber, obviamente, a opinião de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam dessa Developer Match aqui entre Lily e Honda? O que vocês acharam do gameplay dos dois personagens, né? Em termos de mecânicas e tudo mais? Agradou vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar ver o vídeo de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão aí, se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder a descrição dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. E até mais, hein? Fuemos, meus amigos. E aí